Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Natasha Olá pessoas, hoje é domingo né, e a gente veio dar uma volta no parque Eu acho que ainda não mostrei pra vocês como é que é o parque da Inglaterra Um dos parques na verdade né, a maioria tem mais ou menos o mesmo modelo E eu vou mostrar pra vocês como é que é um parque aqui na minha cidade, no interior da Inglaterra Vem comigo O esquema é o seguinte, os parques no geral são sempre muito, muito, muito grandes e muito floridos Obviamente não tem tanta flor agora porque estamos acabando de sair do inverno e vamos entrar na primavera De um lado tem a sessão de brinquedos que fica ali ó Inclusive tem criancinha lá brincando, não vou filmar Acho que eu não quero problema com a mamãe da menininha né Mas daqui a pouco eu vou lá E tem um restante do parque, que é isso tudo que vocês estão vendo As flores estão começando a nascer, estão vendo ali? Tem pinheiro E os parques são geralmente muito limpos e organizados Diga-se de passagem As florzinhas já estão começando a aparecer, mas ainda está tudo muito seco Porque afinal de contas a gente está acabando de sair do inverno O parque aqui é um dos parques mais bonitos da cidade Olha o Renaudas ali comendo a semente dele Ele é um dos parques mais bonitos da cidade Isso tudo que vocês estão vendo fica tudo cheio de flor Fica a coisa mais linda do mundo Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal Inclusive da minha primeira primavera aqui na Inglaterra Bom, como vocês viram Hoje é domingo, mas geralmente os parques não costumam ser tão movimentados Quando não são dias quentes Então só a gente mesmo que está na rua Dando uma volta para sair de casa Mas o parque está praticamente vazio Tem uns poucos gatos pingados E é isso gente Gente, não tem muita coisa que mostrar aqui A não ser a própria beleza da natureza Que é incrível E é isso gente Eu queria perguntar uma coisa para vocês O que vocês estão achando dos vídeos O que vocês estão achando do conteúdo do canal Eu quero muito pedir a opinião de vocês Porque afinal de contas isso é muito importante Não só para mim, mas também para o crescimento do canal Eu também quero pedir novas sugestões de vídeos Se vocês têm alguma sugestão de vídeo para mim Comentem aqui embaixo Porque eu vou ficar muito feliz E atender todos os pedidos de vocês Galera, infelizmente eu não pude mostrar o parque Porque tinha algumas crianças brincando lá E não é legal a gente ficar filmando crianças Vocês sabem que tem toda uma restrição e proteção E eu não estou a fim de viver nenhuma encrenca Então nesse momento estamos voltando para casa Vamos almoçar E é isso Bom, chegamos em casa E para nossa surpresa O sol resolveu aparecer de verdade Mas agora a gente já está em casa Eu fiz o almoço Foi um salpicão E a sobremesa foi um pavê de limão Que inclusive eu vou mostrar para vocês Mas antes disso Olha só como é que está a rua E olha só o que a gente perdeu Aqui eu fiz farofa Com o molho do frango Que eu fiz para fazer o salpicão E o salpicão está aqui Já foi metade Porque a gente já comeu Parece muito bom, né? Eu já comei uns dois Eu confesso Agora eu vou esquentar o meu pratinho Porque eu também sou filha de Deus, né? Vou colocar o meu suquinho também Porque eu sou filha de Deus, né? Olha o meu copinho como é maravilhoso Eu comprei no Halloween E eu mostrei lá no meu Instagram Inclusive se você não me segue Vai lá me seguir no Instagram Que está aparecendo aqui, ó Vai lá me seguir É, o prato está bem bonito, né? A gente não pode negar Está uma belezura isso aqui Uma belezura É isso, gente O meu domingo Uma parte dele foi essa Amanhã a gente vai no México Não sei se eu vou gravar nada do tipo Mas eu venho atualizar vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog de domingo Foi bem rapidinho Mas foi feito de coração Eu sei que vocês estavam pedindo muito Para eu fazer o vlog do dia a dia Então eu trouxe, né? Nada melhor do que um domingo Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar a avaliação de vocês De se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um beijo bem grande para vocês E até o próximo vídeo Tchau